Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton, eu e a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje eu trago mais frases em inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! Hoje nós vamos aprender frases em inglês para falar de fé e religião. Então repita as seguintes frases. Se Deus quiser. God willing. Só Deus sabe. God only knows. Eu acredito em Deus. I believe in God. Eu tenho fé em Deus. I put my faith in God. Peça a Deus para guiá-lo. Ask God for guidance. Agradeço a Deus por... I thank God for... Acredito que tudo acontece por um motivo. I believe things happen for a reason. Acredito que haja vida depois da morte. Acredito que fazemos parte de um grande plano. I believe that we are part of a greater plan. Acredito que todos nós temos uma missão aqui na Terra. I believe we were all put on this earth for a purpose. Eu acredito no destino. Eu acredito no destino. I believe in destiny. Tudo tem o seu motivo. Everything happens for a reason. Very good. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para aulas particulares de inglês por Skype, passe a entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço e até a próxima aula. God willing.